Nesse meio que eu digo, é no meio cristão, em geral, uma espiritualidade que raciocina da seguinte maneira, especialmente entre as igrejas históricas, as mais tradicionais. Quando eu era menino, eu cresci com a minha avó e a minha mãe, prebiterianas, dizendo, Caio Fábio, Sueli, Luiz, ainda não tinha Aninha, ela nasceu quando eu já tinha 10 para 11 anos, então, éramos nós três em Manaus. Vamos, hein? Vocês são crentes, aí, pelo amor de Deus, não fala isso, é um plano de amigo, vocês são crentes, para com isso, mãe velhinha, são só meninos, para com isso. Aí, entrava, aí lá, um lia um salmo, outro lia um prespo evangelho, aí um outro fazia oração, e ela e mamãe ali, davam uns conselhos, que era a ordem unida do dia da casa, eram os conselhos delas em nome de Jesus para a gente. Era que hora do dia, isso? Ah, variava. Variava? Variava, era quando elas estavam mais tranquilas. Estava na telha. Quando elas estavam mais tranquilas, não importava o que a gente estivesse fazendo. Aí chamavam. Ah, era um saco. Depois eu fiquei recente, eu me lembro que eu ia para a casa de alguns amigos cristãos da Igreja Preventiliano-Bretanha, na década de 60, lá em São Francisco, em Niterói, e a gente também, no maior bola, futebol, brincadeira, às vezes beijinho com as irmãs deles, chamavam para o cultinho doméstico. Era um outro corta, tesão, desgraçado. Eu já vi o culto doméstico fazer um bocado de meninos dizendo, no dia que eu tiver independência, eu nunca mais boto o pé em nada disso. Porque era muita opressão. E para você se disfarçar, porque muita gente não queria ficar pagando uma de revoltado, junto ao pai nem à mãe. Então, se submetiam. Mas com ódio. Ódio. E aconteciam coisas patéticas. Por exemplo, um amigo meu me disse que a família dele, eu conheço a família inteira, aliás, a família inteira me contou isso porque se tornou folclore, depois que eles cresceram e se tornaram adultos, o culto doméstico da família dele. O pai era muito Caxias, acordava aquele bando de sete ou oito filhos às cinco horas da manhã. Ixi. Para fazer um culto doméstico que durava uma hora, de cinco às seis. Aí os meninos iam ter que tomar um café junto com o pai e a mãe. Para ir para a escola às sete. Era um rito familiar pesado, militar, que começava às cinco. Cinco horas. Uma oração. Aí eles faziam aquela roda, eram nove ou dez, os pais e mais os filhos, na sala. Aí começavam, um lia um texto longo, geralmente era um salmo. Legalistas. O pai e a mãe. Quando chegava na vida o salmo 119, por exemplo, demorava uma hora a leitura para ler todo, mas tinha que ler porque não podia interromper o salmo. E depois cada filho fazia uma oração, a mãe fazia, o pai fazia uma longa, 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 longa. A ceia era a seguinte, todo mundo queria orar primeiro. Quando chegava, ontem fulano orou primeiro, hoje é minha vez. E os pais nem sabiam porque eles queriam orar primeiro, sabe como é que os pais interpretavam isso? Porque era uma família muito piedosa. Eles chegavam e diziam, não, nossos filhos de manhã, olha, às cinco da manhã, eles ficam até brigando para ver quem ora primeiro. Eles interpretavam com a vontade deles. É porque o cara tinha que acabar de acordar. Ele interrompeu o sono, ele fazia aquela oraçãozinha, obrigado, Jesus, pelo meu pai, minha mãe, por fulano, Beltrano, a família inteira. Mencionava o nome, Senhor, obrigado pelo alimento, pela comida, dá-nos um bom dia hoje de aula, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. E dormia uma hora, né? Dormia as outras nove orações. Era o outro tempo que ele não tinha para dormir. Então era uma cultura. Os três primeiros a orarem tinham mais vantagem. O último, coitado, ficava ali, né? Prestou atenção. Porque se alguém desse uma cotovelada, acorda fulano, ele podia ser disciplinado, por não ter ficado acordado em oração. É pesado. Pesado, né? É pesado. Mas no fim a interpretação era a seguinte, os pais diziam, nossa casa é uma casa piedosa, que os nossos filhos são meninos espirituais. Isso era o que se chamava menino espiritual. Hoje é subir no monte, é ir ao máximo possível de reuniões de oração no ambiente da congregação. E é, se você chegar num restaurante, ao invés de simplesmente dizer no seu coração ou na presença dos outros, gente, graças a Deus por esse alimento maravilhoso que eles nos deu e começar a comer, é pecado para eles, você tem que fechar o olho e dar a mão. Estou ligado. Aquele restaurante todo olhando para aquela rodinha ali, às vezes até mais de uma hora, para ser bem piedosa a refeição. Estou ligado. Não importa se você sai dali para comer a secretária às quatro e meia da tarde. Isso aí não tem problema. Aquele momento observado, fotografado, aquela selfie, é piedosa. E é isso que vale, é aquela fachada. Não é como o quarto está, é a cortina que eu ponho que cobre aquela fachada, conforme eu tinha mostrado há pouco. Essa é a espiritualidade prevalente. Se você aprende o amestramento, o adestramento, a domesticação dessa espiritualidade, fica tudo muito bem. Do contrário, enquanto você, você pode continuar assim, vivendo assim, fingindo, abre lá a Bíblia, faz esse negócio. Mas, para consumo público, você tem que aprender outra coisa. E praticar. Se você praticar, como tem mulheres aqui que escrevem, dizem, Caio, meu marido foi piedoso 20 anos, e agora está assim. Eu digo, não, minha irmã, não foi nada disso. Ele só praticava os ritos da piedade, para você ficar pensando que ele era quem ele nunca foi. É fácil, até cachorro aprende. Não é, Judá? Até cachorro aprende. Olha aí. Você já viu esse vídeo na internet? Aí, primeiro a dona Hora, né? Abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome. Abençoa os cachorros da rua. É espiritualidade evangélica mesmo. Amém! Opa! Aí todo mundo diz, não, ele é piedoso, é temente a Deus. Ele até bota camisa quando vem para a mesa. E ele não começa a comer, não é por educação, esperando os outros, não. É porque ele é cheio de temor do Senhor, enquanto a gente não faz uma oração, ele não pega nem no talher. Os cachorros também não. Os cachorros estão entendendo tudo, estão intercedendo pelos cães da rua. Estão, né? Estão fazendo tudo isso. É igualzinho crente. Aí depois o cara se desencadela na vida, quando ele se escandaliza, quando ele se escandaliza, e ele se desencadela na vida, aí todo mundo diz, meu Deus, mas o que é que houve? Nada. Ele era uma pessoa tão piedosa. Ele nunca teve nada dentro dele, ele só era um amestrado, como você. 99% dos desviados aqui só se desviaram do amestramento. Pararam de fazer as coisas que o crente amestrado faz, e aí dizem, meu Deus, estou separado de Deus, porque eu estou comendo sem agradecer. E os que comem com gratidão, mas na maioria das vezes passam o resto do dia blasfemando, reclamando, murmurando, zangados, maliciosos, fofocantes, mas acham que agradaram a Deus, porque pararam 30 segundos, fizeram esse ritozinho babaca, para depois pagarem um sacrifíciozinho de bodes e de touros, ficarem com a sensação de que a espiritualidade está enchida, preenchida. Idiotas! Esse povo honra-me com a fachada, mas o seu coração vive o dia inteiro longe de mim. Você consegue se enxergar na pateticidade ou no mal que você causou a si mesmo e aos outros, praticando essa espiritualidade canina, essa espiritualidade canina de amestramento, essa espiritualidade pavloviana, espiritualidade de condicionamento, espiritualidade de rito, de comportamentos exteriores, para consumo de self, sem nada no coração. Orgulhou-se a vida inteira de que estava criando seus filhos no temor do Senhor, só porque impunha a eles o regime militar de uma devoção que só os fazia ficarem cada dia mais revoltados, sem nada na alma, sem quererem nem pensar em Deus, nem em Evangelho, nem coisa alguma, porque você foi ensinada a Mestra Cães. Isso! Quer falar comigo? Você é o pai dessa família? É a mãe? Aí, enquanto eles são pequenininhos, dependem, fica todo mundo aí. Na hora que eles criam asas, meu amigo, que os cães criam asas, aí eles se descadelam. E a pessoa diz, mas foi o diabo! Não, não houve nada, eles não sabiam de nada, não entenderam nada, só frequentaram lugares, cumpriram ritos, fizeram o que vocês mandaram, mas nunca entenderam coisa alguma. E até o que vocês mandaram fazer, eles fizeram sob o peso do trauma e da imposição. Então, quer falar com a gente, escreva aqui pra nós. Tá cheio de gente assim aqui. Lotado, né, Bruno? Nó! É o que mais tem. Lotado. É o que mais tem. E quando sai desse condicionamento, não consegue ficar sem isso na mente. O cara entra aí. Entra em pânico. Em delírios extremos. É. Ele fica assim. Ontem nós vimos o caso do cara lá, da profecia lá. É. Você viu? Viu. Aquilo é um negócio acachapante. É. Estado mental, né? Estado mental do cara. O cara fica condicionado. E aí, quando ele não tem mais nenhuma razão pra fazer isso, parece que cortaram um braço dele, uma perna. Fica angustiado. E quando ele começa a descobrir que tudo aquilo que ele vivenciou era uma mentira enorme, ele põe na conta de Deus. É. Deus não existe. O Senhor deixou isso acontecer comigo, é a primeira fase. A segunda fase é Deus não existe, porque se existisse, não teria deixado eu me enganar acerca dele, tanto quanto eu me enganei ou me deixei enganar. É porque ele aprendeu a adorar um Deus, puxa saco dele. É a grande, é o grande transferente, jogam tudo isso pra lá. E Deus tá lá pagando a conta. Sempre. Já não basta ter pago e ditos tá pago. Os caras querem que ele continue pagando todo dia. Já tá pago e o cara ainda tá entrando com cheque. Pré-datado. Vem em VTV, o canal é você. Vem em VTV, o canal é você. Vem em VTV, o canal é você. Vem em VTV.